Galera, tranquilidade total ou nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez voltamos, na verdade começamos com Sleeping Dogs. Cara, jogo excepcional que saiu já tem mais ou menos um ano e três meses, um ano e alguma coisa, só que eu ainda não tive a oportunidade de jogar, eu pretendo fortemente investir nessas coisas, games excepcionais que saíram, mas eu não trouxe para o canal por algum outro motivo. Conte-se, vamos lá, vamos ouvir. O que? Vou mais uma vez. Você não sabe se você tem uma arma tão grande? Entendi. Não sei, o meu bicho é que você está fazendo. Hum, é claro. Ok, o que é que você está fazendo? Eu vou ver o que você está fazendo. Eu vou ver o que você está fazendo. Eu vou ver o que você está fazendo. Ele é só. Eu não estou falando. Relax, velho. Eu estou na mesma parte, lembra? O que é que eu estou fazendo? Ei, você tem dinheiro? Sim, você tem dinheiro? Ei, o que é o que está fazendo? 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 Vamos lá para ir muito longe, Alon. Pessoal, não vai lá. Olha, eu posso pegar você 3 ou 4 chave por semana, se você quiser. Acabou. O que? Meu chave não é bom para você? Oi, está acontecendo o que aconteceu? O que? Quem é que é? Ten cuidado, não vai動. Vamos, vamos, meu amigo. Você é louco? Não, não... Talvez nós podemos arrumar alguma coisa, hein? Você está com medo. Você sabe que eu sou a quem? Você está com medo. Você está com medo. Você está com medo. Você está com medo. Que diabos? Não faça isso, cara. Não faça isso! Vamos, vamos, vamos! Olha os vermelhos parecendo... Puta! Sinistro, cara! O maluco lembrou o Cyclops. Está certo isso aí, produção? Caracas, merda! Corra, corra! Olha lá! Então, se eu pressionar o A um pouco antes de chegar ao obstáculo, ele simplesmente vai dar um salto? Nossa! Olha o cara, mano! Olha! Bem foda, bem foda! Nossa! O jogo está todo legendado em PT-BR pela Tribble Gamer. Tribble Gamer sempre fazendo um excelente trabalho e eu não tive grandes problemas para instalar a tradução. Na verdade, o instalador deles direto já achou o local onde é que o game estava instalado e simplesmente foi lá e fez a boa. Muito obrigado por isso! Você está louco? Não pare! Não vou parar, cara! Deixa comigo! Nossa! Isso aí! O que é isso? Tem gente atirando em mim, velho! Que loucura! Meu Deus! Vamos lá! Vou continuar correndo aqui, like a boss! Ué! Fudeu! Não era para cá que eu teria aqui, cara? Não perco o alvo! Ah! Olha lá, cara! Que fita, Valdite! Ué! Mas o cara... Mano! Vai entender esse game, velho! Não sei se vocês notaram, mas dá uma bugada! Sai, Valdite! Sai, Valdite! Sai, Valdite! Tô em mim! Valdite! Não sei se você está aí! GOAMOS! Muita armada! Valdite! Caraca! Achei que o maluco não ia conseguir, mas conseguiu. Beleza. Correndo like a boss. Opa, foi mal, galera. Já deu alçaio. Dá incêcer. Não, velho! Você não vai pegar a arma de uma arma. Você não vai pegar a arma! Você tem que pegar a arma de uma arma. Valdite, você tem que pegar uma arma, hein? Vamos, podemos tirar algo, certo? Sim, vamos nos matar uma arma! Ai, entendi. Então o alvo ficou parado e eu simplesmente saí correndo, estrelando. Will, Jung, Lee. O que é o Barry, mano? Oh, shit. Jackie Ma. Mlana, é você. Eu não acredito. O que você está fazendo aqui? Quando você voltou? Espera. Man, você parece que... Ei, porra você. 15 anos a fazer isso. Nós não somos filhos mais mais. O que é, mano. Diga quem. Jackie Ma ainda parece bem. Jackie Ma ainda é o mesmo. Mas é bom ver você. Então, o que é? Eles finalmente derrotam os Estados Unidos? Isso é mutual. É a hora que eu vim de casa, então. Sim, lock-up. Home, sweet home. Então, o que eles te dão você? Nothin' que vai ficar. Ah, não deixe eles pinam nada sobre você. F***es vão tentar, eu vou te dizer. Mas eles me dizem que você é de prosperidade. Isso acontece sempre. Ei, então, você ainda está em contato com os outros de vocês? Um, alguns. Você sabe. Eles vão diferentes maneiras, mas... Você lembra Winston? Ele mudou até o Red Pole e o Son-On-Yi. Eu tenho algumas coisas com ele agora. Ah, Red Pole e o Son-On-Yi. F***e, Dall Guys sempre disse que ele iria essa cidade. Oh, Dall Guys é um Red Pole, também. E ainda é um cara total de polvo. Ele era o que tinha Winston em. Eles eram bem feitos antes, mas... Agora... Ei, não era Dall Guys com sua irmãs? Isso foi muito tempo atrás. Ei, lembra quando eu era criança e você pegou Dall Guys com a pen? Você totalmente salvou-me aquele dia. Oh, mano, eu tenho que contar Winston a história. Você vai amar isso. Você vai amar isso. Man... Ei f***ing Shen. No sangue. Eu não acredito. Não acredito. Olha como eu estou aqui. Ei, Jacqui. Então, olha. Se você e Winston nunca precisamos de ajuda com qualquer coisa que você tem acontecendo com ele... Claro, cara. Me olhe quando você sair. Vai ser como os antigos. Desde pirralho, o moleque é vida louca. Fala sério, mano. Aí é complicado, hein, truta. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Como você explica isso? Você deve ser um homem muito perigoso, Wei Shen. Isso é exatamente o que nós queremos que as pessoas pensem. Eu confio que meus homens não foram tão pesquisitos com você, officer. Você pode perguntar eles a mesma pergunta, senhor. Esses caras estão de forma. Mas eu fiz contato com Jacqui Ma. Eu estou indo. Boa trabalho. Usa ele para se aproximar Winston Chu. Faça o que é necessário. Raymond aqui vai ser o responsável. Você vai reportar tudo através dele. Nosso antigos dizem que Winston está procurando muscle. Você precisa encontrar uma maneira de confiar com você. Eu já fiz isso antes. Não em Hong Kong. Comunidade americana, até asia. Não se compare com os triados aqui. Sun An-Yi é o mais poderoso... Olha, Raymond. O nome é Raymond, certo? Sim. Eu cresci com esses caras. Eu sei quem eles são, o que eles são. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Ele deve ter um estresse extremamente por muito tempo. Agora, eu não sei se ele tem a disciplina para segurar. De acordo com o registro, ele tem uma história de comportamento extremamente. Sim, e um número de convicções. Ele obviamente culpou-se por o que aconteceu com a família. Isso poderia virar uma venda. Raymond, Wei Shen é perfeito para esse trabalho. Wei Shen? Mano, isso vai ser ótimo! Sim, obrigado mais, Jackie. Eu aprecio a introdução. Sem problema, cara. Por favor, você sabe que eu tentei procurar você há alguns anos atrás, mas eu não consegui encontrar... Eles têm internet na América? Eu acho que eles vão conseguir o próximo ano. Eu acho que você estava em prisão ou algo. Vamos, vamos sair daqui. Você tem um agente duplo agora? Eu acho que ele vai se infiltrar para pegar as tríades, se eu entendi muito bem. Os dois dos 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 dos, não eles não estarão ao mesmo lado? Deve ser. Os dos 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 sempre eram um assalto. Acontece que ele é um assalto também. Então, sim. Vamos lá. Vamos pegar aqui. O que é isso? Deixe-me fazer as introduções. Eles são realmente desprezados de novos faces agora agora. É uma paranoia wilda. Sun On Yi teve um ratão. Do que eu ouço, eles não deixaram ele ter uma morta rápida. Eles fizeram isso realmente lento e doloroso. Ei, Jill May, como você está, garoto? Jackie, você sabe que meus pais não querem falar comigo. Os pais nem me conhecem. Uma vez que nós nos conhecemos, eles me amam. Deixe-me a sua mão! Eu vou chamar o policial! Ei! Você não fala assim! Deixe-me! Não importa quem você é. Deixe-me ir, Jackie. Não! Não! Deixe-me a sua mão! Deixe-me a sua mão! Beleza! Eita, Bilgas! Eita, caracas! Combo básico! XXX até você morrer e cassa... Chute ataque forte. Só segurar o X. Nossa! Maluco! Execute um golpe forte Com o joelho Tá de zoeira Calma aí Caraca Tá de ruê com a minha cara Eu aperto Três vezes, não funciona Um, dois, três Ah, agora funcionou Oh, boa Você pode combinar até quatro golpes Leves e terminar com um golpe forte Saquei, doido Bem foda, hein Para de me empurrar, cara Nossa O maluco bate muito, galera Que que é isso, velho Beleza, bem interessante Nossa senhora Que que é isso, velho A galera falou que esse jogo Tinha um lance meio que Batman E de fato, o maluco é um Batman japonês Que luta Kung Fu Que isso, velho Chegou uns seis caras E o maluco chamou pra porrada Vamos lá Pressione B para agarrar o inimigo Que está se defendendo Interessante Ah, entendi Eu posso utilizar o RT Para jogar os caras Em qualquer direção também O que é foda Caracas, toma essa Entendi, velho Nossa, toma essa Negruxo Boa, galera Então você também tem um direito De fazer isso Você agarra o cara E consegue jogar ele Em uma mesa Por exemplo Olha lá Beleza, isso aqui já era o que eu tinha feito também Caracas, mano O maluco bate muito Olha isso, velho A sequência está um pouco repetida Mas tá bacana Tá bacana Ah, para de se defender aí, cara Nossa, mano Que que é isso Olha isso Toma essa, Negruxo Boa Ok Cadê o objeto? Ah, ok Então Ah, eu chego o cara perto do objeto E pressiono o B novamente Excelente Maluco Eu fiquei Foi bom de porrada Ah, eu acho Eu acho Eu acho Você está ok? Sim, eu estou ok Um monte de fucking assholes Então, tudo é legal? Você é bem-vindo, enfim Vamos, Jacqui Vamos ver a Winston Aqui nós estamos A mãe de Winston A mãe de o restaurante O que você acha que você está indo? Relax, cara Isso é Wei Wei Shen Eu te contei sobre ele, lembra? F*** Nós não conseguimos acompanhar Os amigos, Jacqui Não é um excedente Ele não é um excedente Ele é da idade Como nós Ele é um excedente Mas ele é um excedente Eu cresce com o cara Oh, prosperidade, hein? Por que eu não lembro de você? Eu estou em um excedente E, Jacqui disse que você está procurando pessoas Oh, Jacqui Não, 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 não Você deveria ter visto, Winston Por que você só me encerou Um, tipo, 10 dogeyes guys Em um excedente Em um excedente É, né? Eles atacaram nós Parece que você pode usar um melhor apoio Você está falando isso, hein? Winston Eu não gosto desse Comedo garoto Pôr Ah, espera, espera Espera um, espera Ah, ah Ah, ah Dianne Yacht-seg Ah, eu me lembro de você Você tem um Um excedente, né? Ah, é A mim? Ah, a mim? Ah, ah Ah, ah Ah, eu me lembro de você Ah, ah Ah A mim Ah 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 Ah... 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 Where is she now? She's dead. Ah... Sorry. Moisida. So... Ten guys, huh? You feel us? I'm just crazy. Try capable. We'll see. Conroy! You know that... Problem we got in the market? Why don't you take way with you? Hey Jackie, hand me back a second. I wanna hear more about your friend. Alright, you wanna be a tough guy? Let's see if you can handle yourself. Dude, see what he's got. Great, that's all I fucking need. You think you can fight? You like this? I bet you'll go first. What's that? No real, look at this. You think you can fight? You like this? I bet you'll go first. No real, look at this. Look at this. Look at this. I'm gonna go first. If you want to do it. I can't see you. You can't see you all like Batman. I can't see you anymore. I can't see you anymore. I can't see you anymore. You're fucking crazy. I can't see you anymore. correndo. Da porra. Calma aí. Tenho que ficar ligeiro com esses caras. Isso, toma essa, seu noob. Caracas, mano. O cara... Que isso? Soco no saco não vale, porra. Tá bem doido. Caracas. Mano, é divertidíssimo isso aqui. Sistema de batalha tá excepcional, velho. O problema é que ele erra. Ah, ok. Chegou uma galera aqui. Ok, salvando. O problema é que ele erra o contra-golpe e fica paralisado por alguns segundos. É foda. Boss, nós estávamos apenas deixando. Tchau, tchau. E foi apenas ficando interessante, também. Winston, meu velho amigo. Muito bom ver você. Como é a sua família, hein? O que você quer, garoto? Oh, Winston, pera, pera. Broto, eu só vim pra falar com você, mano. For o tempo's sake. Vamos trabalhar algo aqui, ok? Nós podemos compartilhar o mercado de noite, hein? Nós dois son gong-e. Todos os homens. Nós não devemos lutar como crianças. Ei, quem é o novo sangue? Isso, Wei. Você lembra o Mimicheng? Quando você começou a começar a fazer as mulheres com Big Smiley? Oh, Mimicheng. Oh, yeah. Primeiro que nunca me assustou o meu. Então, o que? Razor, brother. E eu era o primeiro que o 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 que? Recabe agora? Oh, 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 wait. What the fuck, man? Seria, Wei. Eu me desculpe. Eu realmente desculpe. Eu me desculpe. Eu me desculpe. O mercado de noite é meu, dog-eyes. Você tem o COI em casa, isso foi o negócio. Então, se você desculpe. Ei, diga a minha irmã de me uma chamada, hein? Eu não gostaria de dar ela uma boca. Ele não mudou. Sim, sim. Ele era meu amigo. Jack, você tem o dinheiro para o mercado de noite. Você tem que que as pessoas entendam que eu estou em controle, não os dois. Entendeu? Entendeu, boss? Momandai. E você foda-se a qualquer pessoa que tenta chegar em seu caminho. Eu quero mandar uma mensagem. Que loucura, velho. Que cara folgadinho, né? Fala sério. Bom, pessoal. Mas era isso que eu queria mostrar para vocês, então, no primeiro vídeo. Espero que todo mundo tenha gostado. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Fiquem com Deus, claro. Quem acredita nele, por gentileza. Não deixe de avaliar, comentar e acionar os favoritos que realmente gostou. O seu like e o seu favorito é extremamente importante para a continuação do canal, para o crescimento do canal e para a felicidade do Manuel Esmar. Beleza, pessoal? É isso, então. Valeu. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau.